O Alife Pereira Carvalho, conhecido como Irloirinho, e Henrique Soares do Nascimento, ou Paraíba, foram presos por policiais militares suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha especializada de roubo a carros. Só que depois de uma investigação mais profunda, descobriram que eles também fazem parte daquela quadrilha que tentou furtar uma agência bancária no setor Bueno. E esses dois suspeitos já estavam foragidos, um da casa do albergado e o outro da casa de prisão provisória. Isso demonstra que eles não têm o menor medo da justiça, estavam continuando a fazer essas ações criminosas, a ficha deles é bem extensa e eles têm uma facção voltada muito mais para o lado de roubo a veículos. Os quatro suspeitos tentaram explodir a agência, que ficou parcialmente destruída. Naquela madrugada, o crime tinha tudo para dar certo, mas um policial que estava de folga, passando na rua, percebeu que algo diferente estava acontecendo. Ele então parou e começou a atirar ao perceber que estava acontecendo uma tentativa de furto. Houve troca de tiros. O menor foi baleado. Os outros três comparsas do menor entraram no carro, levaram ele, mas abandonaram lá na Praça Nova Suíça. O carro foi abandonado a cerca de três quilômetros à frente. A polícia continuou atrás dos suspeitos e chegou a quatro outros rapazes que teriam fornecido esse carro branco para que o furto acontecesse. Além desses quatro que foram presos, a polícia agora chegou a mais esses dois. Agora chega a três. Um menor apreendido, mais esses dois suspeitos presos e uma quarta pessoa já foi identificada, mas ela ainda continua foragida. O que efetivamente se comprova é que são criminosos de alta periculosidade, que utilizaram também de menores que já estavam também neste mundo criminoso. Ambos agiram com o intuito de pegar esse dinheiro para aumentar a sua força, para praticar crimes ainda maiores. Então, simplesmente, essa ação no banco ia fomentar e produzir mais força para uma facção criminosa e demonstra, sim, que eles estão agindo de uma forma extremamente cruel, organizada e que eles não têm o menor respeito ou temor pela justiça.